Aqui ó, como ficou o principal cemitério de Mussum, aqui no RS, foi totalmente detonado, então pegou a enchente de setembro aqui, a de novembro do ano passado, e agora a última, agora início do mês, né, cemitério de quase 100 anos que tava aqui, não existe mais nada, tem restos mortais pra tudo que é lado, mas não dá pra filmar essas partes, né, cemitério quase 100 anos aqui no lugar, eles vão ter que mudar o local do cemitério, é o principal cemitério de Mussum, detonou tudo então, virou em nada, parece assim uma cena de guerra, né, tu imagina a força da água pra acontecer isso, e aí 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 e aí